Felicidade Ela é particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que prestar O meu dinheiro, alguém teve que prestar O meu dinheiro, alguém teve que prestar Morei no subúrbio, andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado Mas lá em casa meia-noite, tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas...